O Hospital de Santa Maria em Lisboa, cujo projeto foi encomendado a um arquiteto alemão, foi construído entre 1944 e 1952, sendo o irmão gêmeo do Hospital de São João no Porto, desenhado pelo mesmo arquiteto e inaugurado anos mais tarde, em 1959. Faz parte das grandes obras do Estado Novo que, a par das universidades, por exemplo, e outros edifícios públicos, ainda hoje se mantém a dar uma resposta minimamente capaz às necessidades de todos nós relativamente aos serviços que o Estado deve proporcionar. Duvido que o que se projeta e constrói hoje esteja, daqui a sete décadas, a ter o mesmo tipo de performance. É um grande hospital público, de referência em muitas áreas da medicina. A experiência de recorrer a um serviço de urgência médica é sempre traumática. Para quem não tem essa rotina na sua vida, ainda se torna um momento pior. Em Portugal, como em muitas outras áreas, temos na saúde bons e maus profissionais. Felizmente, a grande maioria é de uma competência e de uma simpatia irrepreensíveis. Mas falhamos na logística, na organização e até na humanidade com que tratamos os doentes que precisam de recorrer às urgências. A urgência deste hospital tem características de país de terceiro mundo. A exigilidade dos espaços em função do número de pessoas atendidas, a utilização de corredores para salas de espera e de estacionamento de macas, com pessoas à espera de exames, consultas, análises, etc. O facto de se aguardar por o raio-x em pé, mesmo que com um problema ortopédico por resolver, deveria envergonhar-nos a todos. Duvido, seriamente, que não haja o melhor desenho para organizar aqueles espaços e proporcionar uma experiência menos traumática a quem necessita. Não se pode, por se estar no momento em algum desespero, perder alguma da nossa dignidade, porque, por esperar por o atendimento, se tem de estar exposto e fragilizado em frente a pessoas que não conhecemos, que não nos conhecem, e que também elas estão a sentir o mesmo. Vi muitas pessoas já consideradas idosas, sem qualquer privacidade, partilhando, sem o querer, o seu estado de debilitação em condições vergonhosas. Há voluntários e pessoal auxiliar, de enfermagem e médicos que se preocupam. Mas nós, como país, não podemos permitir que vá a vender dinheiro para umas coisas e que não haja para planear, desenhar, construir, reabilitar instalações de saúde compatíveis com o povo que somos. Obrigado.